Oi pessoal, a Casa do Povo continua em clima dos festejos farroupilhas com uma programação refleta de cultura e diversidade. A sessão ordinária desta quarta começou com um jeito bem gaúcho de ser. O vereador Ricardo Daneluz abriu os trabalhos enaltecendo a riqueza cultural e econômica do tradicionalismo. Ressaltou que Caxias do Sul é a capital dos centros de tradições gaúchas, os CTGs, lugares que mantêm acesa a chama de uma cultura memorável. E não parou por aí. A vereadora Marisol Santos, que carrega o título de primeira prenda mirim do Estado, embalou o plenário com uma apresentação musical. A parlamentar, acompanhada no violão por Anderson Barros de Oliveira, escolheu a tradicional canção símbolo do Rio Grande, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, para homenagear a data. E o vereador Almir Cadori declamou Jaime Caetano Brown, arroz de carreteiro, acompanhado pelo dedilhado no violão de João Pedro Didati, do grupo musical Luzeiro. E ainda nesta sessão, teve tribuna livre. O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, José Carlos dos Reis, usou o espaço para se despedir do cargo depois de quatro anos. Lembrou das conquistas até aqui e reivindicou aos parlamentares mudanças no município em relação à acessibilidade dos espaços públicos, como postinhos de saúde, escolas, praças e parques. E cobrou a participação dos vereadores de forma mais efetiva no Conselho. E para finalizar, a gente tem um convite para você anotar aí na agenda. A terceira edição do projeto Cinema da Estação começa nesta quarta e vai até sábado. O amor e a política se cruzam nas tramas dos filmes definidos para este mês. É na Biblioteca Parque, junto ao Largo da Estação, às sete e meia da noite. A programação é gratuita e traz um recorte da programação cinematográfica moderna e contemporânea. Não perca! É isso, gente! Até mais!